Fala, meu time! Canal do WB na área, mais uma vez, e hoje receberemos quem? A pessoa mais esquecida do Brasil! A pessoa com a pior memória do Brasil! Já começa assim, aqui no canal já começa com humilhação, já começa com humilhação. Brincadeira, estamos aqui para receber Tainá Espinosa aqui no canal para falarmos de Liverpool. Tainá, que é a torcedora do Liverpool, eu também, estender um pouco mais como é que começou essa história dela com o Liverpool, minha com o Liverpool. Mas, enfim, antes de qualquer coisa, dá os boas-vindos a agradecer a Tainá, separando um tempinho aqui num dos dias mais corridos da Tainá no ano, com certeza hoje. E obrigado! E essa história do esquecido, conta um pouquinho mais de detalhes para a galera que talvez as pessoas não saibam, né? Por que a gente tem essa piada de te chamar de Dori? Pois então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Realmente é um dia caótico que estamos, então assim, aqui estamos paradas para fazer isso. Mas é bom que a gente consegue aproveitar o tempo de todas as coisas, entendeu? Para fazer conteúdo, que é importante. Seguinte, eu, o Wallace, ele me coordena, né? Na Liga dos Campeões. E para quem não sabe, eu acho que o Wallace já deve ter explicado em algum momento aqui para vocês, mas para quem não sabe, o coordenador fica aqui no meu ponto falando o tempo inteiro. Então ele fala com o narrador, com o comentarista e fala comigo enquanto está fazendo pré-jogo, intervalo e às vezes o pós. Aí depende se é ele ou o Simões. E aí eles precisam, a gente não tem um TP, que é aquele bagulho que fica passando ali, que o apresentador lê, o comentarista, enfim, lê. Eu faço tudo da minha cabeça, né? Então, tipo, eu vou dando o meu texto aqui da mesma ideia, do meu conhecimento, da minha experiência, enfim. Só que eles me dizem temas. Então antes da gente começar a fazer qualquer coisa, a gente bate o roteiro. E aí eles dizem, ó, a gente vai falar, vai ter uma reportagem sobre tal coisa, que você vai chamar e vai ter o correspondente que você vai acionar perguntando sobre tal assunto. E assim a gente faz. Só que aí acontece o seguinte, está lá na Tati Mantovani. Aí vai sair da Tati Mantovani, vai cair em mim, daí sai do telão, vai caminhando para o sofá, pergunta para o VESI não sei o quê, sobre não sei o quê, e depois chama a chegada do Manchester City. Só que aí, no que eu perguntei para o VESI, já esqueci que depois tenha chegado o Manchester City. Porque eu estou pensando no que eu vou perguntar para o VESI, como eu vou formular isso. E aí ele está respondendo, eu estou prestando atenção, porque eu gosto de prestar atenção nas pessoas. E aí, quando fecha a câmera no VESI, eu fico assim para eles, ó. E aí eles entendem que é tipo, e depois, é o quê? Daí eles lembram. Só que algumas vezes, se vocês perceberem isso no ar, se eu estiver dando enroladinha, e ele e os Simões já conhecem isso, se eu estiver falando muito mais do que o normal, é porque eu esqueci. E aí eles, tipo, em nenhum momento fechou a câmera no VESI, então eu não consegui fazer assim ou depois. E daí o VESI acaba de responder, cai para mim e eu fico pipipi, popopó, popopó, popopó. Para ver se alguém vem no ponto e fala alguma coisa. Daí eles percebem que eu estou pipipi, popopó. E daí eles dizem, chegada a City. Daí eu lembrei, pronto, vou com Deus, entendeu? Só que esses dias eu fiz uma cagada. Mas aí acho que foi com o Simões, né? Foi, foi com o Simões. Simões ficou, promete Rodrigo e chama não sei quem. Ou contra, já nem lembro mais. E eu, ao invés de prometer o Rodrigo, que ia ser daqui a pouco, e chamar a entrevista, sei lá, do Bellingham. Gabriel Jesus. É, eu chamei a errada, entendeu? Eu chamei a do Rodrigo e não acerta. Daí foi, daí quando voltou eu ia pedir desculpa, né? Porque aí se parece que um deles não é, é eu. Não, mas faz parte. No final das contas faz parte. Isso também já rola, isso já... Isso também é entrosamento de muitos anos, né, Thay? Porra, já estamos trabalhando junto há muitos anos aí. E aí tem horas que eu falo para a Tainá assim, Tainá, eu vou te explicar o que vai acontecer agora, mas eu sei que você não vai lembrar. Eu só estou falando para que na hora que você estiver falando, eu fale uma só palavra. Que por exemplo. Eu falo assim, Tainá, promete que daqui a pouco tem entrevista do Rodrigo, mas antes faz não sei o quê. E outra coisa. E aí eu estou tranquilo para na hora que ela estiver falando, eu vou no ponto dela, Tainá, pode confirmar. Eu vou no ponto dela e falo assim, Rodrigo. E é o suficiente para ativar alguma memória na cabeça dela, porque ela lembra o que é, o que tem que fazer. É isso aí, eu tenho. É assim que se define a dinâmica coordenadora, apresentadora. E eu já falei várias vezes, eu acho... Eu já falei inúmeras vezes que eu acho a Tainá a melhor apresentadora do Brasil. Tem sobras para qualquer outro. Não é porque eu sou teu amigo. Estou falando isso porque eu acho de verdade e eu trabalho com você e eu te coordeno. E eu acho mais foda isso, ela sendo esquecida, porra. O mais foda disso é ela ser esquecida nesse meio do caminho. É inacreditável, sério. É inacreditável o quanto... E eu sou para tudo, né? Não é tipo só para fazer o programa ali na hora. Eu sou para tudo. Eu esqueço das paradas, é um bagulho inacreditável. É muito fácil. Deve ter alguma falta de vitamina. Eu um dia devia pesquisar isso. Mas, enfim, eu estou sobre o governo, então está tudo bem. É isso. Não colocou tua vida em risco até agora, está bom. É. Bom, galera... Eu não esqueci que o sinal verde anda e o vermelho para, né? Então, tudo bem. Está justo. Bom, feita essa introdução aqui, que é mais nos bastidores da minha relação com a Tainá, já peço para você deixar o like e se inscrever no canal se você está chegando por aqui pela primeira vez. Tem canal de membros também. Se você quiser virar membro do canal, é só clicar ali embaixo no Seja Membro. Tainá, estamos aqui para falar de Liverpool, cara. Essa é uma pergunta que eu nunca te fiz nem pessoalmente, cara. Que é uma dúvida que eu tenho. A gente nunca conversou nisso nem fora do ar. Como que começou, cara, essa tua relação com o Liverpool, de gostar do Liverpool, de, de fato, acompanhar o Liverpool? Eu sei que você, por exemplo, tem pouca memória para as coisas, como a gente estava brincando, mas com o Liverpool você tem bastante memória de lembrança, de falar algumas coisas. Como é que isso começou, cara? Cara, então, assim, eu tenho um negócio que é criar carinho por vários clubes. Eu tenho, né, o meu time do coração, mas eu crio carinhos e torcidas, algumas mais fanáticas, assim, né, bem entre aspas, porque eu também não sou nenhuma maluca. Acaloradas. É, exato. Com os times e muito, muito por conta da história daquela temporada ou muito por conta dos personagens que estão no clube. E aí, às vezes, isso se estende mais, às vezes, isso para ali e eu abandono, enfim, não faz muito sentido seguir ali. Por exemplo, o Leicester, pô, foi uma puta história de ser campeão. Então, quando o Leicester estava lá naquela pegada, pô, eu achava animal a história para o time ser campeão, para tudo que acontecia. O Fred até me trouxe, acho que foi na primeira ou segunda temporada que o Fred estava lá, né? Ele me trouxe uma caneca do Leicester e tal. Porque é isso, eu gosto dessas boas histórias, assim. E aí, eu acho que o Liverpool foi muito ali do trio, Salah, Mané e Firmino, mas muito de, né, desse time, assim, de ser muito encantador. Eu digo isso para as pessoas também. Eu comecei a gostar de, e querer entender mais de tática, por exemplo, com o Santos, do Diego e seu companheiro lá no início dos anos 2000. Porque aquele time era encantador jogando, era gostoso de assistir aquele time. Então, a partir dali, eu pedia para o meu pai, para o meu irmão e tal, para eu entender um pouco mais de tática e fui querendo aprender mais. E o Liverpool tinha muito isso, assim, para mim, de querer parar para assistir, porque era gostoso de ver, era diferente também um pouco, acho, do que a gente tinha visto nos últimos anos de times mais vencedores, né? E aí, acho que tem boas histórias, assim, de alguns jogadores do Liverpool, desse, pegando desse Liverpool aí, desse trio. E aí, quando eu li o livro do Klopp, aí, aí fudeu, assim. Porque aí, pô, ele tem, a história dele é muito pica, mas, mais do que isso, os valores dele eu acho muito foda. E eu sempre digo isso, assim, óbvio que no mundo do futebol, enfim, eu sei que está cheio de gente que não tem valores parecidos com os meus. E eu torço também, né, por times que têm caras que não têm valores parecidos com os meus, porque, enfim, acho que vai muito além. Mas, especificamente, o Liverpool, a história do clube, o jeito que o clube valoriza a sua história, os seus ídolos. E aí, quando eu li o livro do Klopp, me pegou muito o jeito que ele trata o mundo, que ele enxerga o mundo, que ele acha como deveria funcionar a sociedade e tudo mais. Aquilo ali me encantou, assim, pra caralho. Tanto é que eu tive um, comprei um cachorro em 2020, e o nome dele era Klopp. Porque ele me impactou, assim. E daí, nas entrevistas, ele fala sobre isso, ele é um cara muito carismático, muito sorridente, brincalhão, o jeito que os jogadores falam sobre ele. Então, acho que tem muito desse Liverpool específico, assim, desse momento que me fez gostar. E aí, já saíram algumas peças. Mas o Klopp, acho que foi o grande cara pra mim disso. Ler o livro do Klopp, acho que foi o bagulho que fez eu me apaixonar. Eu gostava de ver o time. Mas ler o livro do Klopp fez eu me apaixonar por ele, e daí criar essa relação toda com o livro. Era a biografia do Klopp? É. Ah, irado. Irado. Nunca li esse livro, vou procurar pra ver, inclusive. Pô, sério? Nunca li, cara. Eu tenho um livro do Liverpool que eu sou apaixonado, que é o livro do Robertson, do lateral esquerdo do Robertson. Ele escreveu um livro, depois que o Liverpool foi campeão da Champions, em 2019, ele escreveu um livro contando o ano que eles perdem. O livro começa no vestiário pós-derrota, em 2018, e termina no dia que o Liverpool é campeão. Esse livro é absurdo, conta detalhes fodas de como o Klopp... Eu tenho ele, ele é inglês, assim, mas acho que tu fala inglês, então tu vai entender de novo. Eu posso te emprestar. Ele, cara, ele conta detalhes do vestiário de 2018, que são surreais, assim, de... O Klopp, quando acabar o... Eu vou dar um spoilerzinho do livro aqui, só pra ajudar a galera a se interessar. Olha, assim que acaba o jogo, o Klopp fala... Nunca aconteceu um time derrotado voltar no ano seguinte, pra ganhar o título. E eu garanto pra vocês que se a gente repetir tudo o que a gente fizer, a gente vai ganhar o título ano que vem. E, pô, e aí fala sobre o Salah, aponta pro Salah, fala... Ano que vem você vai jogar, a gente vai ganhar. O cara... Pô, é muito foda, assim. Ele tem uma construção com os caras muito grande. E, de fato, isso poucas vezes aconteceu. O time que é derrotado na final, ele não volta no ano seguinte. Ele não volta à final. O Klopp até tentou, acho que, meio que repetir esse discurso na última derrota, né? É. Porque ele fala, ah, a gente se encontra em Istambul e, no fim das contas, não aconteceu. Mas ele tenta meio que repetir, eu acho, a história. É, aquela final que perde pro Real com a lesão do Salah, também me pega, assim. Porque, puta, não era justo, né? Com a temporada que tinha e com o que o Salah tava jogando, o jeito... Perder fazia parte do jogo, né? Foda o Salah não jogar. É isso, é isso. Não, e do jeito que foi a entrada, entendeu? Eu já... Eu já... Assim, eu achei que o Sérgio Amos passou muito do ponto ali. E eu também tenho um pouco disso. De... De... Sabe... Que não é o caso do Liverpool, né? Vou falar especificamente. Mas eu tenho... Ah, acho que todo mundo tem um pouco. De torcer pro menor, quando tá num jogo... Grande, sabe? Tem um pouco disso. E ali, tipo... Porra, não! Não é você desse jeito. Tá errado isso aqui, sabe? A justiça precisa ser feita de algum jeito. Então, acho que eu fui criando, assim, a relação. É, maneiro. Maneiro demais. Eu... Eu acho que essa... É uma... O Liverpool, como você falou, cara. Ele tem valores que são, de fato, que se assemelham muito com o que a gente pensa de mundo. É um time de proletários, né? É um time criado pelo proletário. Que teve uma história bem relevante de combate ao regime, por exemplo, da Margaret Thatcher no Reino Unido. É importante a gente falar sobre isso depois. Tanto que o... O desastre de Hillsborough, lá, que morre em 96 pessoas e agora são 97, né? Porque anos depois morreu uma pessoa também em decorrência desse atentado. Desse atentado, não. Desse desastre, né? Desse desastre. Foi um desastre. Tem a ver também a Margaret Thatcher culpou os jogadores, os torcedores do Liverpool. Enfim, tem uma história toda de combate ao status quo que o Liverpool tem e isso se mantém durante muitos anos. Pra mim, cara, a minha relação com o Liverpool, ela tem duas histórias que elas são... Elas se permeiam, mas elas são histórias de adolescente. Eu sou de família muito pobre no Rio de Janeiro, já contei algumas vezes aqui. E eu não tinha TV a cabo em casa, né? Eu fui TV a cabo em 2008, se eu não me engano. Foi em 2008. Mas em 2005, na final da Champions de 2005, Liverpool e Milan, passou na Band. Se não me engano, passava na Band. Aham, a Band passava. É, então, a Band passava, né? E aí, eu tava em casa, vendo o jogo. E 3x0, Milan. Acaba a luz. Acaba a luz. E, porra, acabou a luz em casa, não sei o que eu faço e etc. E aí, próximo de mim, não tinha ninguém que eu poderia conversar assim. Pô, não sei o que. Ninguém se apaixonava pelo futebol europeu como é hoje. As pessoas, naquela horário, 6 horas da tarde, vagabundo tá vendo a novela da Sandy, porra. Não tá querendo ver a final da Champions. Aí, eu lembrei que tinha um mercado lá perto de casa. Que eu falei, cara, eu vou correr atrás desse mercado pra ir lá ver o jogo e tal, não sei o que. Aí, cara, atravessei o bairro, pra quem é do Rio de Janeiro, eu morava no Valquere na época. Atravessei o Valquere pra ir ver o... Porra, só que quando eu cheguei lá, já estava 3x3, né? Porra, mas não! O empate foi muito rápido. Já estava 3x3. Ou seja, eu só tomei no cu, só vivi a parte negativa do jogo, né? Então, porra, tu chegou lá e depois viu os pênaltis. É, não, tá justo. Aí, vi prorrogação, vi pênalti e eu me apaixonei pela Champions ali. Me apaixonei pela Champions ali, me apaixonei pelo... Um pouco pelo Liverpool, tá? Ainda não era tanto pelo Liverpool, era um pouco pela Champions. E até tem um vídeo no meu Instagram que eu falo isso, cara. Um dia eu vou trabalhar com essa porra, eu quero... Um dia eu vou tá aí. Porque pra mim era um sonho muito inalcançável da família, onde eu vim, com pouquíssimos recursos, estar lá e eu falei, um dia eu vou tá lá. Querendo jogar, né? Aquela coisa de molecão, né? Eu queria jogar, queria tá lá jogando. Mas, enfim. E aí depois, como eu falei, eu não tinha TV a cabo na minha casa. Três anos depois, eu... A primeira... Eu lembro dessa porra, cara. Foi um acontecimento na minha casa quando a gente assinou a TV a cabo, né? Pô, chamamos o familiar. Vem meu tio lá pra casa pra gente ver a TV a cabo pela primeira vez. Foi um negócio, porra, acontecimento. Isso em 2008. E aí meu tio também gostava de futebol. Meu primo gostava de futebol. Aí a primeira coisa que a gente fez, ligou. A TV botou na ESPN. Estava passando Liverpool e Chelsea. Um jogo que o Torres acabou com o jogo. Jogou pra caralho. O Dierra jogou pra caralho. E essa memória, ela me marcou. Ficou comigo. Tipo, uma memória como se fosse uma conquista da minha vida. É um pouco da memória afetiva, assim, né? Total. É isso. É, e aí ficou um pouco comigo isso, sabe? Tipo, pô, é uma conquista da minha vida. Tá tendo aqui a TV a cabo. E se assemelhou com a vitória do Liverpool, cara. E aí, meio que foi criando essa relação. Aí depois eu fui estudando um pouco mais sobre a história do Liverpool, me afeiçoando. Mas começou assim, com essas duas histórias. Mas foi o que tu falou, né? Memória afetiva é foda, cara. É, é isso. Eu acho que tem muito disso, assim. Bom, acho que o nosso clube do coração é muito isso, né? É muito memória afetiva. E é muito lembranças que a gente tem com pessoas. Duas que fazem a gente ir criando essa relação com o clube, assim. E eu acho que o Liverpool tem também vários jogadores pra gente lembrar, assim, né? Tu falou agora do Fernando Torres. Tem outro, assim, que fazia eu também, tipo, ficar um pouco de olho no Liverpool, que era o Lucas Leiva, né? Porque eu tinha acompanhado ele, óbvio, no Grêmio. E depois lá e tal. Então, assim, vai criando, né? E o Gerard, eu acho que também é outro que é meio que geracional, né? Tipo, marca ali um momento do clube que é bem, bem importante. Então, é. Eu fico pensando, assim, porque como eu disse, eu, tipo, crio relações várias, né? Com vários clubes. E eu fico pensando isso. Porque o Mané já saiu, o Firmino já saiu. O Henderson, por exemplo, saiu, né? Que acho que foi um cara importante também nesses últimos anos. Eu adoro o Arnold, é o jogador que eu mais odeio amar. Porque, tipo, assim, ele me irrita numa profundidade. Mas eu amo, não tenho muito o que fazer. Mas eu fico pensando, se passa essa geração desses caras, sabe? Robertson, Van Dijk, Salah, que, porra, todo mundo sabe, né? Que usou o Brinco. Comprei uma estatuetinha do Salah agora, quando eu fui pedido. E o Klopp, principalmente. Se essa galera sair, se eu vou continuar tendo essa relação ou não. E eu acho que sim. Porque quando eu crio, num geral, tipo o Santos, que eu falei. Eu criei um carinho pelo Santos, sabe? Assim como... Ah, tem muita gente, por exemplo, que, putz, o Santos é um dos times que nunca caiu no futebol brasileiro e tal. E tem muita gente que quer que todo mundo caia, né? Porque, como a grande maioria caiu, quer que todo mundo caia. E eu nunca tenho esse sentimento. Porque eu tenho esse carinho pelo Santos, justamente por esse momento, que é a coisa afetiva, assim. Que eu, em algum momento, tive. E eu acho que eu vou ter também com o Liverpool isso, sabe? Faz sentido. Deixa eu te perguntar uma parada. Deixa eu te perguntar. Eu penso muito sobre isso. Nos momentos de hoje com relação ao futebol. Tem muita molecadinha. E eu sei que tu tem afiliada. Você convive bastante com gente mais nova. Que tá deixando de torcer pra times daqui. E tá criando uma relação maior com times europeus. Como é que tu vê esse movimento? Tu acha saudável ou não? Não tem nada a ver? Foda-se no final das contas. O que tu acha desse movimento? Pois é, assim. A minha sobrinha, por exemplo, ela tem 16 anos. Ela torce pro Corinthians e pro Barcelona. Esse é o seu postê do Bellingham. Falei, eu tô me apaixonando por esse rapaz. Daí ela respondeu, trate de desapaixonar-te. Muito bom, mano. Ela pega a rivalidade e tal. Mas eu acho que ela consegue ter as duas paixões, sabe? Ela é bem corinthiana e ela é bem barcelona. Eu não sei se isso vai se manter. Porque, teoricamente, pra ela ser gremista ou colorada. Que é o que tem na família dela. Mas o meu irmão trabalhou no Corinthians e tal. Então ela criou isso. E o Barcelona, eu acho que foi muito ali de pedrigave. Que ela gostava muito. Eu acho que ter molecada também jogando chama a molecada. Sim. Mas eu falei isso, cara. Porque no condomínio dos meus pais, tem muita criança, né? Meus pais moram no sul. Então, quando eu vou, é muita criança, sim. E sem sacanagem. Eu passei uns 20 dias de férias lá. E eu acho que eu vi três crianças com camisa de Grêmio e de Inter. Todo o resto era camisa do futebol europeu. E eu não tô nem falando aqui do Manchester City, que foi campeão da Champions esse ano. Ou do Real Madrid, né? Que é campeão da Champions todo ano, basicamente. Eu tô falando, tipo, camisa do Porto. Camisa do Bayern de Munique. Que, né? É o Bayern de Munique, mas assim, acho que não tem... Num geral, a gente não vê tantas vezes, assim, o Bayern de Munique em grandes jogos. A não ser na Champions. Que o Bundesliga, acho que muita gente assiste, mas menos que o La Liga e que o Premier League. Então, eu acho... Esses dias eu fui num podcast e falei sobre isso. Eu acho que tem muita relação com a gente, tá? Muito. Com a gente... Com a TNT Esportes. É. É. Porque eu acho que a gente... Só por culpa, desculpa. Trata ela de forma diferente. E a gente traz ela muito pro mundo digital. E o mundo digital é muito essa molecada. E aí, tu vai assistir melhores momentos, porra. É bom tu ver melhores momentos da Liga dos Campeões. Porque, às vezes, tu pega melhores... Mesmo que tenha, ó. Acho que tem vários bons jogos no Campeonato Brasileiro. Mas, porra, tu pega, tem muito jogo merda, entendeu? Que acaba o primeiro tempo e o pop do narrador diz. Olha, a equipe que vai selecionar melhores momentos tá com um problema porque não tem muito. Então, e eu acho também que tem uma coisa de violência que, de alguma forma, afasta. Assim, eu quero muito ter filhos e quero muito levar meus filhos, ou um filho só, né? Não sei. Pro estádio. Mas também é verdade que eu tenho receio. Eu não fui uma criança frequentadora de estádio. E isso não me tirou a relação com o futebol. Eu não ia. Eu nunca fui no estádio com meu pai. É uma cobrança que eu faço a ele, inclusive. Mas isso nunca tirou, assim. E eu acho que esse medo, esse receio que a gente tem de levar a criança no estádio, vai fazendo isso. Tu gosta do teu time daqui, né? Que, no geral, é de família. Mas, pô, do mesmo jeito que você vê seu time aqui pela TV, você vê o seu time europeu. Então, você acaba criando, tipo, meio que mesmo carinho, assim. E aí, porra, tem muito mais camisa maneira. Tem muito mais jogador pica. Aí, acho que é difícil mesmo, sabe? Chega a Copa do Mundo, os jogadores são de lá, né? São os caras que estão jogando lá, das principais seleções. É difícil. É, então. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas... Talvez você ter vivido isso que eu falei. Você é uma geração um pouquinho mais nova. E ter vivido essa paixão com o Liverpool desde adolescente e tal. Eu sou uma das poucas pessoas. Mas, eu sei que hoje, na imprensa esportiva brasileira, que acham isso absolutamente normal. Eu não me incomodo se um moleque chegar pra mim e virar pra mim e falar assim... Pô, tem time no Brasil? Eu não tenho. Eu sou Barcelona. Cara, eu entendo que isso choca muito as pessoas num nível, porra, assustador. Eu não me incomodo uma vírgula com isso, cara. Mas, assim, não me incomoda, tá? Mas, eu acho que deveria incomodar os clubes no Brasil. Ah, os clubes, claro. Claro, 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 claro. Perfeito. Os clubes... Sinal de que o jogo tá uma merda. Que a CBF odeia o campeonato dela. Eu já falei isso várias vezes. A CBF odeia o campeonato dela. Isso é... Isso é aquilo que a gente costuma dizer. Isso é sintoma de uma doença, né? Um moleque chegar hoje e falar... Pô, eu não tenho time no Brasil. Eu torço... O moleque mora em Pernambuco e fala... Eu não torço nem pro Náutico, nem pro Santa, nem pro esporte. Isso é... Eu torço pro Barcelona. Ou ele mora no Rio, não torce pra nenhum dos quatro do Rio. E torce pro Borussia Dortmund. Isso é um sintoma de uma doença. Tá bem? O problema não é ele. O problema não é ele. Tem algo que tá levando ele pra esse caminho, sacou? É... É isso. E eu acho completamente de boa, assim, né? Na minha visão das coisas... É... Com relação a essa... Essa paixão. Quem sou eu pra falar? Eu fui a DM de página no Orkut do Liverpool, porra. Não posso falar de nada. Qual era a página? Era uma página, cara. Que eu tinha com uns amigos meus que... A gente elegia o craque do Liverpool na rodada. Então, toda rodada a gente trocava ideia e tal. Não sei o quê. Era maneiro. Era maneiro. É... Galera que chegou até agora no vídeo e não deixou o like ainda, dá uma olhada. Porque pode ser que você... Até você não é vagabundo. Você pode ser vagabundo. Mas, às vezes, você tá vendo o vídeo e não percebeu que não deixou o like. Então, deixa o like ali. Tá, Ná. Pra gente... Pra gente fechar aqui... É... A gente falou de torcer. Mas e rivalidade? Tu chega a ter uma rivalidadezinha? Tipo... Quero que o Manchester vá pro caralho. Quero que o City vá pro caralho. Quero que o Arsenal, o Everton... Tu chega a ter uma rivalidadezinha? Porque isso é importante. Pra gente determinar o tamanho da torcida. Da paixão. Mas aí, eu acho que a única rivalidade que eu tenho... Acho que a única rivalidade que eu tenho é com o rival do meu clube do coração. É... Mas... Mas eu acho que eu não crio essa rivalidade, não. Sabia? É... Eu queria que o City fosse campeão, por exemplo. Da última Champions. Porque... Porque é isso. Eu torço por pessoas. Por trabalhos. Porra, eu achava que o City merecia, sabe? É um projeto grande. É um projeto que é... Que é projeto, não é o PSG, né? É um projeto verdadeiro. O trabalho do Guardiola merecia. Acho que ele já era questionado há muito tempo e tal. É... Quando tava ano passado entre Arsenal... Temporada passada, né? Entre Arsenal e City. Aí eu já tava querendo que o Arsenal ganhasse. É... Mas aí é porque tu gosta... Mas aí é porque tu gosta de torcer pro underdog. Que o Arsenal era o não favorito. É, também. Também. Mas também porque eu acho que tem uma parada de... Que me irrita também. Que é, tipo, falar que os caras amarelaram. Sabe? Ah, me irrita essa porra. Ah, tipo, bando de cagalhão. Eu não gosto. Porque eu não concordo com isso. Então eu quero que as pessoas não tenham essa arma pra falar dos caras. Entendeu? Então eu torcia. Mas não. Assim, óbvio que quando é... O United eu não vou mentir que eu tenho uma coisinha. Mas é porque eu acho que eu também nunca simpatecei muito com o United. Não tem um... O Casemiro é que me fez, quem sabe, tipo, não torcer contra. Sabia? Porque eu gosto muito do Casemiro. Mas de resto, não tem nada ali que me pega no United. Eu vou falar pra você. Eu tenho zero rivalidade. E eu acho que isso é um sintoma também. Tipo assim, o City, queria que o City fosse campeão. Foi a final da Champions, torci pro City. Já torci pro United lá atrás, pro Chelsea lá atrás. Eu tenho zero rivalidade. E eu acho que isso tem dois pontos. Eu acho que um, não é que é negativo, mas isso deixa claro. Que não é a mesma paixão que por... Aqui no meu canal todo mundo já conhece, eu já falei. Não é a mesma paixão que eu tenho pelo Flamengo. Não é a mesma coisa. Tá bem longe disso. Não, não é o mesmo sofrimento, o mesmo envolvimento. Mas, por exemplo, inclusive Flamengo e Liverpool 2019, eu queria que o Liverpool fosse pro caralho, porra. Eu queria ser campeão do mundo com o Flamengo, porra. Eu quero que o Liverpool se foda. Mas, por incrível que pareça, eu acho que fica mais saudável. Eu acho que fica uma relação bem mais saudável. O Flamengo destrói o meu dia inúmeras vezes, né? A quantidade de vezes que ele destrói o meu dia é muito grande. O Liverpool não tem essa capacidade. Então, é menos amor, mas também é bem mais saudável. Eu acho também isso. Assim, eu tenho uma relação saudável. No geral, com o futebol, assim, eu não... Eu fico nervosa, sim. Mas eu não sofro, eu não fico triste, não acaba o meu dia. Imagina, jamais. Não acaba o meu dia, assim, de fato. E eles sabem que eu digo isso várias vezes aqui na redação. Porque, assim, pra mim não faz o menor sentido. Mas é isso, cada um estabelece a sua relação. E aí o Liverpool é a mesma coisa, assim. Eu, porra, eu torço, mas não tenho essa grande validade. Também não sofro. Assim, a final da Champions eu sofri, tá? Fiquei puta. Não sofri, fiquei puta. É diferente o bagulho, o tempo. Eu não sofri, não. Eu fiquei puta. Mas... Mas eu acho que é mais saudável assim mesmo. E aí, eu não sei. É uma grande questão essa. Se todas as... Se essa molecada que tu falou... Se eles também têm essa relação um pouco diferente. Ah, não. Eu acho que eles têm rivalidade já. Acho que já é uma parada... É, a minha sobrinha tem. É, realmente. Eu acho que já tem rivalidade. Por isso que eu tô falando... Nós somos, talvez, a geração que começou a viver isso. E agora eles estão vivendo full pra caralho. É porque a gente começou muito tarde a viver isso. Eles estão começando muito cedo a viver isso. É. Talvez. Acho que essa é a diferença. Pode ser. É isso, rapaziada. Como eu falei por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você tá chegando por aqui por causa da Tainá. Porque você queria ouvir essa história da Tainá. Seja muito bem-vindo por aqui. Tainá, mais uma vez, te agradecer o espaço aí pelo tempo também. Sei que tua vida tá corrida, teu dia tá corrido hoje. Mas trocar ideia contigo é sempre bom. E sobre assuntos que fazem a gente pensar, é melhor ainda. Gosto, gosto. Muito obrigada pelo convite. Sucesso no canalzinho, que eu tô ligado, é que tá voando já. É nóis. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Beijo. Tchau.